Fala galera, vou estar criando um personagem do Zero para jogar com a build da caveira amaldiçoada com 0 spec. A build vai ser composta pelo elmo de guardião, casaco de mercenário, bota de soldado e a caveira amaldiçoada. Vou estar usando o Fargo e a capa de brilho de ótimo para deixar a build mais defensiva. Lembrando que estou aprendendo a estar, mas espero que goste. Fala galera, vamos lá. 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 Fala, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala, 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 vamos lá. 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 Meu status no final ficou assim. 17 vitórias. 17 vitórias e duas derrotas. Agora irei mostrar meu lucro, que ficou num total de 100 milhões e 300. muito obrigado por assistir e boa sorte. Muito obrigado por assistir e boa sorte.